Bom dia, boa tarde, eu sou Lain, quero a vocês tal, galera, bem aqui quem fala é o Angolano E galera, hoje eu tenho um recadinho para vocês que curtem nossos raps de animes e games, tá ligado? E o bagulho é o seguinte, mano, eu criei um novo canal, certo? Eu, Angolano, criei um novo canal que vai ser somente eu que vou cantar e tal E nesse canal só vai ter rap de animes e games, eu vou diferenciar um pouco de LOL Porque de LOL a gente já tem esse canal e tem rap pra caralho que a gente tá trampando muito, mano, tá trampando muito E nesse novo canal só vou fazer rap de animes e games variados, tá ligado? Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal que vai estar aí na tela e na descrição desse vídeo Que semana que vem, dia 28, já vai começar as atividades nesse canal novo E raps totalmente inéditos pra vocês que curtirem, certo? Bom, espero que vocês me apoiem nessa nova iniciativa que eu tô tendo Mas calma que a fuborce tá intacta e tá mais pesada do que nunca nessa porra, mano O bagulho tá insano, moleque, tá insano E, mano, é o seguinte Dia 26 e dia 27 A gente, a Fubuster, Rio e Caizinha vamos estar no Anime Connection Que é um evento que vai ter aqui no nosso estado do Espírito Santo A gente vai cantar nos dias 26 e no dia 27, mano Eu e eu, Angola e KZR contamos com sua presença lá para curtir a Fubuster, velho Que o bagulho vai tá insano demais, insano demais E é isso, mano, se você curtir, dá um like Se inscreve no novo canal, se inscreva na Fubuster E é nóis, mano, é, o bagulho é esse Tá ligado? Então, valeu, falou Beijo na bunda de vocês, é nóis Fui! Tchau! 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 Tchau!